E aí, pessoalmente, estamos saindo aqui de João Ferro, a Subir, viu? Hoje estamos saindo aqui da cidade de João Ferro, né? A cidade de João Ferro é a cidade de João Ferro, porque vai ser muito tempo que está aqui, de João Ferro, para a Subir, né? Muitos amigos, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sincronizado para não perder nenhum vídeo. Peraí, calma aí, porque aqui é o trevo, meus amigos. Parece que para Surubim. É para lá, ó. É para lá, viu? Vai. Olha o carro aí, olha o carro. Pronto, agora a gente já está saindo do trevo aqui de João Ferro, do Bom Jardim, né? Aqui fica esse trevo, o trevo. A gente agora vai para Surubim. A gente já está saindo do trevo aqui de João Ferro. E aí, meus amigos, estamos chegando já em Surubim, Pernambuco. E aí, meus amigos, chegamos aqui em Surubim, Pernambuco, na entrada da cidade. Eu quero agradecer a cada um pelo apoio possivelmente ao país do Nordeste. Muito obrigado. Ai, meus amigos, vai. Chegamos, viu? Surubim, Pernambuco. Aqui é o boi, ó. Olha o boi aí, ó.